Um modelo de ensino integral envolvendo atividades esportivas, musicais e artísticas mudou completamente a história de uma escola estadual em Cubatão. A Parque dos Sonhos era alvo de criminosos, estava praticamente abandonada. Hoje, a realidade é completamente diferente. Os alunos não queriam frequentar a escola, que chegou a ser chamada de Parque dos Pesadelos. Tinha muita violência, violência dentro da escola, violência estrutural, racismo e fora também. Então, tinha muito vandalismo. Então, em 2015, se eu não me engano, 2014, 2015, entraram na escola e roubaram todos os computadores que tinham aqui na escola. Então, ninguém queria estudar aqui. Até porque é uma escola afastada, está no fundo do bairro. Realmente, eu como professora tinha medo de entrar no bairro, porque a fama não era boa, né? E eu falei, não, não posso desistir assim. Em 2015, foi iniciado o Programa de Ensino Integral, o PEI, que visa a formação tradicional com a grade curricular obrigatória, junto com atividades esportivas, culturais, artísticas, musicais, entre outras. O foco é no desenvolvimento humano. Em 2015, começou com 240 alunos o PEI. Só que eles entendiam que seria como se fosse a escola total de Santos, que tem a base nacional comum de manhã e à tarde a parte esportiva. Como não foi assim, então metade dos alunos desistiram. Então, em 2016, começou só com 116 alunos, que foi quando eu cheguei aqui na escola. E quando eu olhei e falei, pô, só tem 216 alunos? Bom, dá para fazer um trabalho forte. Só que, ao mesmo tempo, eu sentia que eles não queriam, porque eles falavam, ah, aqui é tudo diferente, aqui a gente não consegue, aqui é muito difícil, tinha essa questão da autoestima muito baixa. E aí a gente começou a fazer um trabalho de fortalecimento, de pertencimento, de falar, ó, aqui é todo mundo é parque, aqui a gente, todo mundo vai mudar essa comunidade. Aqui vai ser a melhor escola do estado em cinco anos, essa era a narrativa que eu trouxe. E, além dos projetos, acho mais importante olhar para os alunos como seres humanos. Falar assim, ó, você é um ser humano, você tem um nome. Tanto que aqui a gente não chama aluno de aluno, não chama pelo número, não chama por apelido, chama aluno pelo nome, porque é o principal reconhecimento dele, dele se sentir ser humano. O projeto de patinação da escola Parque dos Sonhos começou em 2017, com apenas nove alunas. Hoje, já são 83. Este ano, elas participaram de uma competição envolvendo todos os países do Mercosul. E uma das campeãs saiu desta quadra. A minha experiência foi que eu entrar naquela quadra ia arrasar. Eu chorei bastante, eu senti muita felicidade, porque minha primeira Copa e ganhar no primeiro lugar é muito legal. Eu amei. As alunas são acompanhadas por uma professora de educação física e uma especialista na modalidade. Se deixar, elas ficam o dia todo com as quatro rodinhas nos pés. A comunidade é complicada e quanto mais tempo elas permanecerem na escola, para nós, que somos gestores, que somos educadores, é melhor para a gente, porque a gente acha que a escola protege as crianças. E aí eu falei, eu vou atacar de patinação artística. E aí comecei a estudar, comecei a estudar patinação artística, comecei a visitar os clubes da Baixada Santista, que é um celeiro de patinadores, de técnicos, de bons técnicos. E aí fui à luta, fui buscar informações, fui pesquisar. E o ano passado a gente foi para a primeira Copa Mercosul. Aí já tivemos pódio, fomos com três atletas, as três atletas pegaram o pódio. A Ana Lívia também foi medalhista na Copa Mercosul de Patinação Artística, que reuniu mais de mil competidoras. Quando ela soube do projeto, pediu para mudar de escola. A outra escola que você estudava, antes de vir para cá, como é que era? Então, não era tão legal assim, né, porque não tinha esse tipo de projeto. Era tipo assim, era só almoço e voltava para a sala. Era café e voltava para a sala, a gente não brincava. A gente só comia e voltava para a sala, a gente não brincava. A gente tinha até uma sala de brinquedos só para a gente brincar, só. A gente não brincava no pátio, não tinha quadro na nossa escola. Aí eu fiquei sabendo sobre a escola do Parque dos Sonhos, né. Aí eu falei assim, mãe, eu posso participar da escola Parque dos Sonhos? Aí eu falei assim, ela falou que eu podia, aí ela me colocou nessa escola. A gente passa muito tempo aqui, né. Então a gente tem as aulas normais, aí a gente tem, assim, toda escola tem, né, mas as nossas é muito melhor. As eletivas, né, que a gente escolhe, o tipo de modalidade que a gente quer fazer, aí jornalismo, esporte, música, a gente escolhe. E aí a gente se aprofunda nisso. Tem os clubes, né, que os alunos se juntam e participam de atividades. Outro esporte premiado é o vôlei. Os alunos foram campeões em jogos estaduais e regionais. Nós temos uma quadra maravilhosa, acredito que uma das melhores quadras que tem na Baixada. E eu fiquei encantada, né, professor de educação física, dificilmente tem uma quadra coberta. Só que já haviam vários projetos e a quadra era usada. E eu falei, não, eu não posso ficar de mãos atadas. Aí tinha esse espaço, que é as crianças que estão jogando, resolvi, coloquei uma rede. E pedi para que eles deixassem eu apresentar um novo esporte, porque até então era só o futsal. E hoje eu posso garantir para você que o parque é o parque da patinação, o parque do voleibol, dentre todos os outros projetos. E o bairro, né, a cara do bairro mudou. A escola tem mais de 10 aulas complementares. Além da parceria com o projeto Cubatão Sinfonia, tem tênis de campo, futsal e até maracatu, uma arte do folclore brasileiro. A aula de maracatu, tirando a parte dos instrumentos, a gente aprende mais dos nossos antepassados e das pessoas da África. E você gosta dessa aula? Gosto. Também tem a grade das eletivas, que unem disciplinas com foco na ciência, arte e sustentabilidade. O conceito da nossa eletiva, as gerências sustentáveis, o conceito dela é a gente fazer de estudo para não prejudicar o nosso meio ambiente. Então tudo que é usado aqui é revista, nada deixa de ser revista, pois aquelas miçangas de plásticos estragam o nosso meio ambiente. Já essas miçangas de revistas não estragam tanto, pois se cair uma miçanguinha daquela de plástico no nosso mar, qualquer peixinho, qualquer animal do mar pode comer e acabar morrendo. Já essas aqui não é assim. O aluno, quando ele começa a experimentar, ele começa a ter um sentido na vida, ele começa a ter um projeto de vida, então ele fala, eu quero ser isso, quero fazer aquilo, quero ir para aquilo outro. Então a gente incentiva que os alunos participem de todas as coisas. E isso vai gerando frutos. A escola é esse ambiente de transformação e mudança que a gente busca na sociedade.